Boa noite. Uma reunião entre lojistas, comerciantes e a polícia militar para trabalhar juntos no fortalecimento da segurança, proteção ao patrimônio e a pessoa na área central de governador Valadares tem sortido benefícios, resultados positivos. Uma briga generalizada na região do mercado municipal foi rapidamente controlada com a prisão dos envolvidos. A vítima foi agredida com pauladas e chutes e uma faca apreendida. A vítima foi agredida com socos, facadas e pauladas. O homem foi socorrido ao hospital com um corte profundo na cabeça, ferimentos na orelha, nas costas, nos braços e no abdômen. Foi um conflito interpessoal que a gente recomenda não resolver por meio da agressão. E foi três contra um utilizar na arma branca. Aí, infelizmente, né, essa covardia aí acabou por vitimando ela com lesão grave, mas ela não corre risco de vida. Ela foi hospitalizada e socorrida devidamente com rapidez pela polícia militar. Para dificultar a prisão, os agressores correram em direções diferentes. Porém, as câmeras do olho vivo monitoraram a fuga de dois dos envolvidos. Ao repassar as características dos homens aos militares nas viaturas em patrulhamento, na região central, as equipes conseguiram localizar na praça da estação um homem de 29 anos e outro de 34 anos na rua Israel Pinheiro. As armas usadas na ocorrência de lesão corporal foram apreendidas. Porque nosso centro, todo monitorado por câmeras de segurança, visualizou uma briga generalizada na região do mercado, com paulada, utilização de faca. Imediatamente, nós deslocamos a viatura para aquele local, conseguimos conter a briga, fazer a prisão de algum cidadão, outros evadiram, foram perseguidos e capturados posteriormente, sendo recuperado uma faca, uma madeira lá que foi utilizada para agredir a vítima. Os brigões foram levados para a delegacia. Ao descer da viatura, um dos presos mostrou um ferimento na canela, justificou que foi agredido primeiro. Mas, contra ele, a APM foi informada sobre um mandado judicial em aberto. E um desses indivíduos que estavam praticando essa ação de eleito hoje estava com mandado de prisão em aberto. Razão pela qual nós fizemos a prisão dele, a captura, e ele está sendo remanejado para as grades do sistema prisional, onde ele não deveria ter saído. A polícia intensifica o monitoramento de pessoas em conflito com a lei, para oferecer mais segurança, principalmente na região central da cidade. Desde que os comerciantes mobilizaram a nos ajudar a melhorar a qualidade e a segurança do nosso trabalho na região da área central, nós estamos utilizando essa ferramenta poderosa que é o Olho Vivo para poder estar capturando as pessoas que estão fazendo mal para os nossos comerciantes, comerciários e clientes que habitam na cidade, que na verdade é o catalisador da economia da nossa cidade.